Há fronteiras que a pandemia do coronavírus não consegue fechar. De toda a Europa chegam cada vez mais imagens que mostram a solidariedade dentro do bloco. Albânia vai enviar um grupo de 30 médicos e enfermeiros para a vizinha Itália. A decisão do governo, publicada no Diário Oficial do País, prevê uma reserva orçamental para que este grupo seja pago todos os meses. Os hospitais alemães recebem doentes graves que chegam de hospitais franceses. Nos próximos dias, o país vai receber 14 vítimas de coronavírus de Itália e de França. Os franceses responderam em massa ao apelo para doações de sangue, fundamentais não apenas para os doentes mais graves da Covid-19, mas para todas as outras emergências que fazem parte do dia-a-dia dos hospitais. No Reino Unido, um grupo fundado há uma semana já angariou mais de 43 mil euros em donativos para fornecer refeições a quem está na linha da frente do combate ao coronavírus.